And when the dreams and rainbows start to disappear I don't want somebody up and running out of here Cause when you stop and stop Baby it's just too hard to burn my heart Ser artista pesado E não é fácil poucas vezes amado Muitas vezes odiado Mas a vida é um jogo de grandes desafios Por vezes a tua vida caminha entre dois rios Mas tu és revolucionário e tens poder na consciência Desapareces como a estrela cadente à independência Viver de acordo com a tua inteligência Apesar da inclusão depender da influência Não tenho medo da exclusão Liberdade é consciência Não vou vender a liberdade do meu sonho por negligência Se o céu é o limite vou viver intensamente E mesmo com problemas meu semblante é presente E o coração exigente eu quero ficar à frente Soldado preparado porque eu sou o presidente Na luta do direito e na conquista do evidente Tu tens poder e a força de vencer Alcançar o céu E esse medo é arma de liderança É um dever, nigga 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 Tu tens poder e a força de vencer Alcançar o céu E esse medo é arma de liderança É um dever, nigga 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 E sai dessa escuridão, nigga Olha para frente e para trás Tira conclusão, nigga E não me venhas chatear com os teus problemas Eu tenho vários que só rodam os teus problemas Abrimos esquemas com pensamento positivo Alternativa medicina, campo auditivo E não fiques preso ao passado, boy Eu sei que era simples, hoje tornou-se pesado, boy Eu sei que este mundo deixa de estressado, boy Relaxa, fuma um cigarro, mudou casaco, boy Desde cedo aprendi que nada seria fácil Mesmo sendo ágil, o coração é frágil Por isso para e reflita Queres ser um homem grande ou apenas um parasita Queres ser o que, boy? Escolhe Isso aqui não é segredo Filosofia da residência Filosofia é o melhor a cada dia Filosofia, paixão para vencer Filosofia, elimine os sugadores de energia Filosofia do conhecimento Não tem nenhum segredo Tu tens poder e a força de vencer Alcançar o céu Conhecimento é arma de liderança É um dever, nego 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 Tu tens poder e a força de vencer Alcançar o céu Conhecimento é arma de liderança É um dever, nego 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 Caixa nega Caixa nega